Estou de volta trazendo mais um vídeo para você. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latim e no vídeo de hoje eu vou falar sobre artes que você nunca imaginou que seria tão fácil de fazer. E para isso eu vou dar quatro exemplos de quatro tipos de referência que você pode estar utilizando para você estar escolhendo uma delas e estar colocando em prática aí no seu dia a dia e evoluir ainda mais o nível da qualidade das suas artes. Então fica ligado até o final desse vídeo que agora eu vou te explicar quatro tipos de referência que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia. A primeira tipo de referência que eu quero sugerir que você utilize para realizar as suas pinturas é utilizando referências de uva. Isso mesmo, uva, ela tem aí todos os elementos que a gente pode encontrar tanto na realização de uma arte de animação quanto de uma arte de realismo. Pois ela tem, muitas das vezes depende da referência, ela tem contorno, ela tem degradê, ela tem luz e sombra e tudo isso vai influenciar na agregação de conhecimento e forma para você executar. Então, por ela ser bem simples, devido a ela ser só círculos, esferas, então você não vai ter tanta dificuldade em realizar. Porém, o grande segredo está na realização de detalhes. Então, para você realizar uma uva bem realista, você precisa adaptar a sua visão para observar certos detalhes característicos dos elementos que se encontram na sua referência. Assim, você vai conseguir realizar uma uva realista, uma uva no estilo animação, tudo isso vai depender aí do seu olhar crítico para conseguir executar. É um tipo de arte simples que você tem para fazer e que vai te auxiliar na hora de você executar luz e sombra, degradê de uma cor para outra, transição. Tudo isso vai facilitar aí na obtenção de informação. Eu utilizei muito para evoluir minhas habilidades artes simples como essa. Então, essa é a primeira dica que eu queria passar para você, utilizar referências de uvas para você praticar suas artes. No nosso segundo exemplo de referência que podemos estar utilizando, é referências de frutas de laranja. Isso mesmo. A laranja, por ser somente uma esfera, vai nos proporcionar uma realização rápida, porém, que vai permitir a gente trabalhar muito mais com textura do que com a uva. A uva tem um acabamento liso em sua superfície. A laranja já tem uma superfície mais porosa, onde retrata muito mais a nossa pele humana. Assim, você vai adaptar várias formas de você realizar a pele e utilizar uma referência aí para você poder estar praticando e trabalhar com luz e sombra, degradê de uma cor para outra. Tudo isso numa outra referência, utilizando o que seria a laranja. Para isso, eu recomendo que você procure imagens de alta resolução, de no mínimo 1280x720, para você conseguir observar essas texturas da laranja e conseguir reproduzir na sua arte. Essa é a nossa segunda referência que você pode estar utilizando e que eu recomendo que você utilize para praticar. Na nossa terceiro tipo de referência que podemos estar utilizando, é a utilização de referências de tomate. Tomate pode parecer muito simples de fazer, mas se você errar na transição de uma cor para outra, você pode dar a impressão aí de uma laranja ou até mesmo uma outra fruta que não seja o tomate. Então, na realização de um tomate, você vai observar que existe tons específicos em cada região de uma referência que você for utilizar e se não for aplicado corretamente essa transição e os detalhes desse tomate, você pode dar uma impressão negativa na sua arte. O tomate pode parecer muito simples, porém pode enganar muito a nossa ótica na realização dessa referência. Eu recomendo você realizar referências de tomate quando você precisa treinar transições de cores. Assim, você vai conseguir ter um controle muito maior na realização e na obtenção de detalhes somente na transição de uma cor para outra. Essa é a nossa terceira dica e referência que você pode estar utilizando, que são os tomates. Na nossa quarta e última referência é a utilização aí de referências de melancia. Melancia, ela tem um formato geométrico muito característico com as outras referências que eu mencionei anteriormente. Porém, a melancia, ela tem manchas em sua casca que representam aí tons sobre tons. Se você não souber trabalhar com tons sobre tons, eu recomendo você utilizar referências de melancia. Assim, você vai conseguir dar proporção à sua arte sem utilizar muito preto ou muito branco. Assim, você vai equilibrar muito mais aí os tons de cores e saber na hora qual tom escolher para realizar uma arte. A referência da uva e da melancia elas são muito próximas uma da outra, porém com especificações diferentes. A uva, ela tem uma cor mais chapada do que a melancia. A melancia, ela tem umas texturas em sua casca que você, se você não conseguir dividir um tom do outro, você pode aí descaracterizar a melancia. Então, eu recomendo que você procure melancias e também outras referências parecidas com essas que eu mencionei nesse vídeo. Assim, você vai conseguir passar aí e praticar a transição de cor, conseguir passar o degradê de uma para outra facilmente e ainda saber qual tom usar em determinadas situações. Então, nesse vídeo, seria essas as dicas que eu queria passar para você. Se você gostou dessas dicas e procura uma referência para você praticar aí no seu dia a dia, deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo que eu posso te mandar mais dicas como essa e ainda não se esqueça de clicar no botão vermelho que está aí embaixo e se inscrever no nosso canal e principalmente dar aquele joinha aí no vídeo assim eu poderei criar novos vídeos com dicas como essa. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.